Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Para quem acompanha o canal, sabe que estou sempre falando do protagonista da série Peaky Blinders, Thomas Shelby. No entanto, ele não é o único que acompanha a série e acho que devo dar a devida atenção para outros personagens, como é o caso de Arthur Shelby, que está sempre ao lado de Thomas. Portanto, é no intuito de fazer uma análise sobre esse personagem que faço esse vídeo. Então vamos ao que interessa. Bom, para começo de conversa, temos que entender que Arthur Shelby é um cara carente. Afinal, mesmo sendo o irmão mais velho da turma, ele não é o líder dela. E acredito que deve ser difícil para ele ver seu irmão mais novo, Thomas, cuidando dos negócios da família e tendo todas as ideias mais inteligentes. Isso até mesmo visto no primeiro episódio da série, quando Thomas tem a ideia de perder as apostas, até chegar o momento de ganhar na hora certa e acumular muito dinheiro. Arthur, na sua inocência, acredita que Tommy só está perdendo o dinheiro que eles têm, ao invés de estar buscando um certo lucro. Então, ao dar a bronca em Thomas, este coloca Arthur no seu devido lugar quando revela todo o plano de lucro. E essa cena é simbólica, pois é o instante em que a série nos revela o quão superior Thomas Shelby é, mesmo quando comparado ao seu irmão mais velho. Por isso, Arthur necessita de sucesso também, ele quer ser tão respeitável e inteligente quanto Thomas é. Então, quando seu pai simplesmente aparece do nada querendo dinheiro para montar um tipo de cassino na América, Arthur na hora investe nessa ideia, pois seria só a chance de sair da sombra de seu irmão, Tommy. Claro que o pai dá um tombo nele também, levando todo o dinheiro e deixando-o ali, morto de vergonha. E qual a resposta de Arthur para isso? Se matar. Tudo bem que a corda estoura e ele não morre. Contudo, é nessa ocasião toda que vemos o quanto estar na sombra de Thomas acaba prejudicando Arthur, que no fundo não tem autonomia e nem um raciocínio bom o bastante para ter seu próprio negócio e domínio da sua própria vida. Ele é o típico personagem que sozinho morreria fácil ou seria esquecido eternamente. Sua raiva Esse é um ponto importante de Arthur Shelby, aliás, é a característica que o resume na maioria das cenas. Em inúmeros momentos da série vemos Arthur de uma forma animalesca, bruto e sanguinário o bastante para fazer atrocidades que às vezes chegam até a ser desnecessárias. Por exemplo, quando conquistam o clube noturno dos Sabines em Londres. Arthur rasga toda a cara do, se não me engano, gerente do lugar, um cara que no fundo não tinha nada a ver com a história da briga entre gangues. Ou também na quinta temporada, quando ele mata de forma bruta o homem que apenas ouviu o que linda Shelby, a esposa de Arthur, tinha a dizer. Logo percebe-se que Arthur é o oposto de seu irmão Thomas, ele é puro emocional, puro instinto. Tanto que, se não fosse linda controlando ele, Arthur é o que mais trans e usa drogas na série inteira, já que ele precisa de qualquer coisa que o faça liberar sua raiva e sentimentos que estão presos a ele desde, provavelmente, quando foi para a Primeira Guerra Mundial. E a série faz questão de mostrar esse lado mais animalesco dele, é só perceber o jeito que ele anda às vezes ou o jeito que fala. Mente fraca Bom, para quem assistiu Peaky Blinders, não é segredo que, infelizmente, Arthur Shelby é um cara bem manipulado. Você percebe isso na quarta temporada. Ali Arthur estava com uma vida tranquila com linda Shelby, um bebê, uma boa casa e até uma criação de galinhas. Contudo, quando surge a mão negra do italiano, ele se junta a Thomas Shelby de novo. Porém, quando tudo aquilo acabou, por que ele não voltou para sua vida pacata novamente? Porque Thomas percebeu o quanto precisava de Arthur ao lado dele, e foi assim que mais uma vez Thomas começou a manipular seu irmão. É por isso que comentei logo no começo do vídeo que Arthur não tem autonomia. Suas ideias, palavras, ações, são todas inseridas e planejadas antes pela mente de Thomas Shelby. Tanto que na quinta temporada, ninguém leva a sério seu discurso na reunião da empresa, esperando Thomas para discursar. E assim em outros momentos também, como no casamento de Thomas. Arthur Shelby não é levado a sério quando se trata de atitudes racionais, pois todos sabem que a razão vem de Thomas quando ele quer e quando precisa. Por isso Arthur Shelby tem uma mente fraca em não perceber que nunca conseguiu desenvolver sua independência individual, e que na realidade é apenas o cão de guarda de seu irmão Thomas. Tanto que o único instante que Arthur é levado a sério é quando se trata da violência. O lado racional da sua mente não é usado, apenas sendo ativo o seu instinto. E aí sim ele faz bem. As habilidades de Arthur na luta são extremamente boas, ganhando fácil das de Thomas. Porém, para isso, Arthur precisa sacrificar sua racionalidade, se tornando um homem manipulado e às vezes até mesmo alienado. Loucura Essa misturada com sua raiva é a melhor coisa para se ver em Arthur Shelby. Em vários momentos ele praticamente se expõe diante de seus inimigos para sair matando tudo o que está na sua frente. Isso pode ser visto da melhor forma na cena da quinta temporada, quando invadem o armazém de ópio que Thomas estava guardando para os chineses. Arthur vai lá, na hora, e sai metralhando tudo sem nem se importar em levar um tiro. Confesso que isso, por mais insano que seja, é a melhor qualidade desse personagem. Bom, e aí? O que achou dessa análise sobre Arthur Shelby? Curtiu? Então deixa aquele like, por favor. E caso não seja inscrito do canal, que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.